então pessoal tô dentro da mata aqui ó já tô uns 25 minutos andando aqui ou mais tô caçando aqui pessoal um pé de coquinho para mostrar para vocês e sei e agora é época de coquinho faz muito tempo que eu não venho para cá pessoal acho que uns seis meses ou mais a mais hein trabalhando muito gente agora os últimos dias tem um problema de saúde aí quem vinha sempre para cá e para meu tio mas ele tá com uns 30 dias que ele não vem também e eu queria mostrar esse pé de coquinho para vocês o que que tá batendo nele sei mais ou menos que ele é para eu por esse rumo aqui ó vambora vamos caçar o fera pessoal e aqui é mata fechada mesmo não é trieiro não ó cascutinha faz ó e caçando coisa para comer tá feio o lugar aqui galera faz muito tempo que não vem ninguém pra cá ó é acho que esse rumo aqui ó é aqui ó que eu entrei o lugar errado agora nós tem que ir pra frente aqui ó olha pessoal mata é festado mesmo tá não é zoeira não ó coisa que é feia depois nós vai descer para o corvo para mim mostrar para vocês o corvo arrumado que tem ali só que eu precisava de achar esse pé de macaúba rapaz se eu tô para cima ah é ali na frente galera ali na frente ali ó ver se as pacas cutia tá batendo é nossa aqui ficou feroz hein mas aqui pessoal aqui tem um estranho muito muito ligento aqui ó meio que bucha sabe ó pézinho de macaúba de coquinho aqui ó ó como é que o bicho tá alto e tá carregadinho de coquinho e ó chovendo pessoal choveu ontem à noite mais de meio chovendo dia e noite chovendo então você não vê rastro de nada mas pensa num lugar que bate bicho pra quem gosta aí ó ó pensa num lugar como se diz um velho amigo meu esse é o lugar um dos lugares né que essa mata aqui é muito grande que é grande 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 ali ó quem gosta ó botar a rede num lugar desse aqui ó né aqui ó ó pede macaúba tá aí mas tem que pôr alto pessoal porque aqui aqui é trem veiaco aqui é trem vou falar pra vocês pensa em trem veiaco aqui é aquele trem que você não pode nem sonhar em em respirar e nem sonhar você bateu o farol você tem que ser muito ligeiro porque isso aqui corre só quando você pensar de acender nunca vi desse jeito aqui é os trem diferente mas ali ó dá um lugarzinho bom o sarvone e a sarvinha mudado pra lá né aqui de vez em quando parece uns cateto mas é raro 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 muito raro cai muita flor mas você não vê batido de nada hein nada 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 vamos descer lá pro corgo tchau obrigado tchau tchau